Olá pessoal, meu nome é Vinícius, eu tô apresentando cebada parmesa, fui ao mercado. Fui ao mercado comprar café e a formiguinha subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado, fui ao mercado comprar batata roxa e a formiguinha subiu na minha coxa. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar melão e a formiguinha subiu na minha mão. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar germão e a formiguinha subiu no meu bumbum. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir.